Leonardo Silva Revisão 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 Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dor que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Eu tenho sim Bem, querê, Diogo e Lerê, o que é que eu posso dizer? A opção de acompanhamento é de um risco enorme, vibrafone, e de um bom gosto enorme também. A vossa interpretação foi muito bonita, mas para o tipo de programa onde nós estamos excessivamente contida. Isto funciona no contexto de um espetáculo em que este é o momento, quando vocês têm um tiro para dar, isto fica um bocadinho, ficamos a pensar assim. Eu conheço a canção, não estava à espera de surpresas, isto não explode para lado nenhum. Por isso é que eu acho, eu acho sem desprimor pelo Diogo, que ela é uma cantora especialíssima, acho que vocês são fantásticos, acho que, e espero que as pessoas votem em vocês, que foi um momento lindíssimo, de intimidade, mas se calhar para este palco e para o momento excessivo. A gente precisava de outro tipo de esterilização. Não aconteceu. Mas de qualquer maneira, muitos parabéns, pá, vocês são muito, muito bons. Obrigado. Obrigado. Filomena. Olá. Olá. Ó Diogo, olá. Eu percebo perfeitamente o que o Manuel está a dizer, mas o que me aconteceu a mim foi muito parecido com o que me aconteceu na vossa primeira atuação. Eu estava com medo, quando vos vi entrar, que vocês caíssem, isto é uma opinião pessoal, que vocês caíssem naquela tentação de vamos fazer uma coisa agora para explodir, e para o palco do Got Talent de Portugal, e uma coisa... Eu estava com medo, porque eu achei que a vossa cena é isto, é íntimo, é beleza, é assim uma coisa muito sublima e muito fininha, mas muito bonita, é de uma profundidade, de uma intimidade muito vossa. E quando eu comecei a ouvir-vos, eu fechei os olhos e eu achei que, ao contrário do que o Manel sentiu, eu achei que o Vibrofante, de repente, aquilo embalou-me de uma maneira muito bonita, vocês têm uma voz linda, os dois, e eu gostei muito. Não sei se é uma atuação para o Got Talent de Portugal, sei que a mim, toco-me muito, e eu acho que vocês têm um espetáculo. A pergunta que eu me faço, o Manel ensinou-me que a pergunta que se faz é, tu compravas um bilhete para ver esta atuação? Eu comprava, sim, eu amava ver um concerto de voz, parabéns. Mas votem, por favor, se gostaram de ir em casa, se passou a ir para casa, votem neles. Eu gostei muito. O choro, hoje, está-me a dar para o ranho. Tipo, em vez de me cair em lágrimas, está-me a começar a pingar o nariz de ranho de choro. Eu concordo com tudo o que a Filomena disse. Eu consigo perceber o que o Manel diz, mas depois concordo a 100% com o que a Filomena disse. Foi, pá... Ai, cara... Foi mesmo muito bonito. Foi mesmo muito bonito. Tocou-me mesmo. Eu espero que as pessoas lá em casa também vos tenham tocado. Para mim não era preciso grande coisa. Só vocês os dois e a forma como vocês cantam já é suficientemente bom. Obrigado. Obrigada, Eus. Diogo Guilele. Aquilo que vocês fizeram aqui, eu queria traduzir a palavra risco que o Manel usou e muito bem. Porque é uma palavra que é preciso que as pessoas percebam lá em casa. Que uma coisa é tocar com uma guitarra, com um piano. E nós temos uma sensação absoluta de chão. Então cantamos em cima disso tranquilamente, não nos custa nada, porque estamos habituados e afinamos. O que aconteceu aqui, na minha opinião, é um momento em que representa aquilo que vocês são, e já a última atuação tinha representado. Vocês são capazes de se pôr neste lugar difícil. Eu, enquanto artista, aprecio muito isso. Porque isso é só para os inconformados. E um dia que vocês tenham a vossa música, isso vai representar muito para vocês e vai representar a vossa diferença. Aquilo que aqui fizeram neste risco, com este bom gosto de estar ali com o cardinho a tocar vibrafone, e a forma como foi feita. Então é preciso que as pessoas percebam que é difícil cantar assim. Mas não estou a justificar com técnica. Aquilo que aconteceu aqui artisticamente, a mim, também me comoveu. Vocês são um par excepcional. Vocês são dois músicos excepcionais, com recursos excepcionais. E apesar de eu ter ouvido meia dúzia de coisas que não estavam completamente no sítio, porque ouvias. Mas o risco é assim mesmo. A imperfeição também é bela. E, portanto, eu espero que as pessoas votem em vocês, porque vocês são muito bons. Obrigado. 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 Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Ai, não sai aqui. Querem tirar alguma coisa. Olha, a gente, para o próximo, esperamos que para o próximo, que é numa próxima oportunidade, nas finais, que se tudo der certo, a gente traga um mix do bem querer com alguma coisa assim. Beleia, eu pedo para eu votar, que é para as pessoas poderem ver. Mais fácil, gente, votem em nós. É isso. Votem em nós. Obrigado. Vem com nós. Obrigada. 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 Obrigado.